A audiência virtual possibilita reconhecimento de paternidade com pai em Portugal. Antes do uso da tecnologia, era necessário um longo processo burocrático que dependia, inclusive, do envio de uma carta rogatória, levando meses para o processo evoluir. Semana da Justiça pela Paz em Casa realiza cerca de 200 audiências em Maceió e Arapiraca. A audiência medida protetiva e a audiência de instrução criminal. As audiências são realizadas virtualmente. E ainda, conheça o trabalho de mulheres pesquisadoras que atuam no Judiciário Alagoano. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá, seja bem-vindo ao informativo semanal do Poder Judiciário de Alagoas. Há um ano, o Tribunal de Justiça está em teletrabalho e mais produtivo do que nunca. Um exemplo de como a tecnologia encurta distâncias e facilita o serviço da Justiça foi uma audiência virtual realizada no núcleo de promoção da filiação. O reconhecimento de paternidade foi possível, mesmo com o pai em Portugal. A audiência é de reconhecimento de paternidade e conciliação. De um lado, a mãe, uma alagoana. E do outro, o pai, um brasileiro que vive em Portugal e que participou desde Lisboa. Com a ajuda da Karina, que é psicóloga e conciliadora do núcleo de promoção da filiação, ele reconheceu a paternidade. Além disso, ambos chegaram a um acordo para o sobrenome da criança e pensão alimentícia. Segundo Karina, esse foi o primeiro caso desse tipo em todo o Judiciário Alagoano. A gente tem, ao longo dos anos, o núcleo tem alguns processos onde os averiguados estão morando em outros países. Mas são processos que ficam parados por muito tempo por conta das dificuldades da própria legislação, todos os trâmites legais que envolvem quando o processo envolve um outro país. A audiência foi bem rápida graças à tecnologia que possibilitou reunir as duas partes, mesmo estando em continentes tão distantes. Para se ter uma ideia, antes do uso da tecnologia, era necessário um longo processo burocrático que dependia, inclusive, do envio de uma carta rogatória, levando meses para o processo evoluir. O pessoal aqui do nosso cartório teria que mandar um documento através do Itamaraty, para que o averiguado fosse ouvido lá, pelos juízes de Lisboa. Então, isso é um procedimento que dura muitos meses, envolve tradutor, juramentado. Então, é um procedimento muito mais burocrático e muito mais longo. Tanto Rani Ellen como Leonardo saíram satisfeitos com a audiência. Ambos ficaram surpresos com a celeridade do processo. Se isso não for uma metodologia que esteja sendo adotada por todos os demais tribunais do Brasil, eu acho que eles deveriam rever isso com celeridade, porque é uma forma muito mais fácil, tanto para a justiça em si, quanto para os pais. E, no fundo, o mais importante é que as coisas sejam resolvidas rápidas, em favor da criança sempre. Para Ana Cláudia, coordenadora do Núcleo, a celeridade que essas audiências virtuais proporcionam garante, acima de tudo, o bem-estar da criança. O reconhecimento é tudo de bom para essa criança, porque ela vai ter esse apoio do pai, ela vai ter a figura paterna perto, ela vai ter toda a assistência que a criança necessita. Os juízes Paulo Zacarias e Alexandre Machado conversaram com o repórter André Risco sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Juntos, os dois juizados da mulher de Maceió e de Arapiraca realizaram cerca de 200 audiências em processos de violência doméstica em cinco dias. O diferencial desta 17ª edição aqui, nosso juizado, é que nós direcionamos todas as audiências para medidas protetivas. Nós vamos fazer audiências de justificação para verificar se as mulheres que receberem medidas protetivas estão realmente sendo protegidas, se os homens estão cumprindo as medidas protetivas e se elas precisam de renovação dessas medidas protetivas. Se elas precisarem, a gente de imediato renova, se elas não precisarem, a gente revoga as que estavam sendo concedidas e se por acaso algum agressor não esteja cumprindo com as medidas, a gente imediatamente vai decretar a prisão preventiva deles. Então essa é a finalidade da chamada audiência de justificação. Aqui em Arapiraca, durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa, estão previstas 80 audiências, uma média de 20 por dia. Quem traz mais detalhes sobre esse mutirão é o doutor Alexandre Machado, juiz titular aqui do Juizado da Mulher de Arapiraca. Doutor, uma média de 20 por dia e audiências aí na modalidade virtual, né? Isso, nós estamos realizando 20 audiências por dia, 80 audiências na semana. A audiência são medida protetiva e audiências de instrução criminal. As audiências são realizadas virtualmente, mas eventualmente uma parte ou outra vem ao juizado, porque tem dificuldade de acesso à internet, e aí vem ao juizado para poder participar da audiência. Como é que foram escolhidos esses processos? Os processos, a maioria das medidas protetivas, são medidas protetivas que foram solicitadas no decorrer do ano 2020, em plena pandemia. Nós tivemos um número elevado de medidas protetivas aqui no juizado, houve um aumento significativo, e aí é importante que a sociedade acredite na resposta que o Poder Judiciário possa dar. Mara Almeida está de volta ao Em Dia com a Justiça e traz agora mais destaques da Semana do Poder Judiciário. Mara. Oi, Lídia. O presidente Cleber Loureiro designou os integrantes do projeto Justiça Efetiva para o Bienio 2021-2022. A nova composição tem como coordenador o desembargador Pedro Augusto Mendonça. Os juízes Luciana Raposo, Tiago Moraes, Amine Mafra, Erick Baracho, Raul Cabuz e Lucas Tenório e analista judiciária Andréa Sutarroza também integram a equipe. O Justiça Efetiva tem como objetivo melhorar o funcionamento das unidades do judiciário e desafogar as que enfrentam congestionamento de processos em filas de trabalho específicas. ou acervo e entrada processual desproporcionais à sua estrutura. O foco é aumentar a eficiência da prestação jurisdicional. O chefe do judiciário também designou o novo quadro diretivo da Escola Superior da Magistratura de Alagoas para os próximos dois anos. O juiz Alberto Jorge Correia segue na coordenação geral de cursos. O magistrado Felipe Melo Alcântara é o novo coordenador de cursos para a magistratura. E a juíza Luciana Raposo se mantém na coordenação de cursos para servidores. A coordenação de projetos especiais será liderada pela magistrada Carolina Valões. A pesquisa e produção científica e acadêmica será coordenada pela juíza Joyce Araújo. E o magistrado Gustavo Souza continua sendo responsável pelo núcleo de ensino à distância. A escola, que tem como diretora-geral a desembargadora Elisabeth Carvalho, visa propiciar meios para o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do judiciário, coordena seleções de estágio e desenvolve projetos para comunidades. É com você, Lídia. Você conhece agora três mulheres que atuam no Poder Judiciário de Alagoas e também são pesquisadoras. Exemplos do crescimento da participação feminina na pesquisa científica. Dedicação, planejamento e esforço. Essas três mulheres que integram o Judiciário Alagoano se dedicam ao mundo da pesquisa, um universo que por muito e muito tempo era quase exclusivo do sexo masculino. Assim como outros campos, só houve crescimento. Há um estudo, um artigo do The Human Practice in Science, Brasil, que trata justamente do aumento da pesquisa no sentido de 104% das mulheres desde 2014, no sentido de procurar, inclusive, matrículas de mestrado e doutorado. É uma realidade bastante difícil, mas a minha geração tem se empenhado em modificar esse panorama. A gente percebe que a minha geração tem mais oportunidades do que a da minha mãe, a da minha avó. Então, a gente observa, por exemplo, aqui na nossa unidade, todas as servidoras e estagiárias são mulheres, com exceção do magistrado. Mas a gente já nota que há uma ocupação muito maior das mulheres e isso se reflete também no âmbito acadêmico, no âmbito científico. O fascínio pela pesquisa também acompanha a Mariana desde a faculdade. Eu comecei ainda lá nas cadeiras da universidade na graduação, né? Com as pesquisas de extensão e o PIBIC. E daí eu segui e assim que terminei a graduação, emendei logo o mestrado, porque eu acho realmente fascinante a academia. Hoje eu sigo fazendo mestrado, estou na fase de qualificação, para a posterior defesa da minha tese. A participação efetiva de mulheres em pesquisas na área do direito é crescente no Poder Judiciário de Alagoas. Na quinta edição do Empejudi, o encontro de pesquisas judiciárias da Escola da Magistratura, ocorrida em novembro de 2020, dos 33 artigos selecionados, 22 tinham entre seus autores somente mulheres ou alguma mulher. É inquestionável o aumento da participação da mulher nas ciências como um todo. E uma participação com conteúdo de qualidade, é preciso que se diga. Mas também é preciso dizer que, embora nós tenhamos que festejar esses acontecimentos, eles não são suficientes ainda. Porque nos polos de poder, ainda são majoritariamente ocupados por homens. Para dar um exemplo, na Universidade Federal de Alagoas, o corpo de professores é composto por 41 homens e apenas 6 mulheres. Isso indica que avanços têm sim ocorrido. Mas é preciso continuar progredindo. Os desafios na pesquisa também precisaram ser enfrentados em virtude da pandemia da Covid-19. Outra barreira quebrada por elas, que não pararam de produzir durante este período, apesar das limitações. Nós estamos enfrentando problemas na colheita de dados, no acesso a informações, porque as instituições estão fechadas ou estão funcionando de maneira reduzida, para não falar nos problemas psicoemocionais que os investigadores têm enfrentado neste momento de pandemia, que assola praticamente a todos nós. A partir de maio, já voltei os olhos para a feitura de artigos. Tanto é que eu publiquei na revista da Esmal e também mandei outros artigos para outras revistas. Além do livro, que foi a tese. E foi justamente as implicações da pandemia no universo jurídico que deu tema à pesquisa desenvolvida por essa jovem pesquisadora. O artigo vesta sobre a atuação do poder constituinte derivado do reformador durante a pandemia da Covid-19. Então, nós buscamos analisar como as PECs de números 10 e 16 de 2020 acabaram possivelmente violando essa limitação circunstancial implícita à atividade de reforma da Constituição. Claro, verificando se essas PECs foram necessárias para combater essa situação de excepcionalidade. Após concluir o doutorado, Joyce revela que não é fácil conciliar a carreira, a pesquisa e a maternidade, mas que com muita determinação é possível participar desse mundo de descobertas. Tem um ponto crucial na pesquisa. Quando se faz um artigo, quando se faz uma tese, uma dissertação, o que seja, há um momento que qualquer pessoa que se dedica a isso tem que parar e focar. Então, com a mulher não é diferente, mesmo que ela desempenhe outros papéis, ela vai precisar de um foco nesse momento, mas a família tem que dar um apoio no sentido para não haver maiores complicações. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Judiciário de Alagoas no nosso site e nas nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho